Olá pessoal, tudo bem? Professor Tiago aqui falando. A gente já está bastante tempo sem aula, né? Devido aos feriados que teve na cidade de São Paulo. Então hoje a gente vai retomar as aulas sobre fuso horário, tá bom? Vocês vão abrir o caderno Trilhas na página 126, tá bom? Nesta página aqui a gente vai começar a nossa aula de hoje. Vamos retomar as atividades no caderno Trilhas. Vocês, abrindo nesta página, vocês vão observar esse mapa. Aliás, vocês vão utilizar esse mapa para responder as questões, tá bom? Então é bem importante prestar atenção nesse mapa aqui. É o mapa de fuso horário civil do ano de 2018. Esse mapa, ele tem o mesmo funcionamento do mapa de fuso horário do Brasil. Acontece que aqui eu tenho uma escala maior, eu tenho o mundo inteiro sendo atingido. Eu posso observar as horas do mundo inteiro, tá bom? Então, como se lê esse tipo de mapa? A gente tem que ficar muito esperto nesses quadradinhos que tem aqui em cima, tá bom? Esses quadradinhos, cada um deles indica uma hora. Então, por exemplo, são uma hora de diferença. Qualquer lugar. Aqui você tem o grau zero, né? Que é o meridiano de Greenwich, tá? O meridiano de Greenwich, cada quadradinho desse tem uma hora de diferença. Então, vamos pegar um exemplo. Qualquer localidade aqui no meridiano de Greenwich, vamos supor que seja nove horas aqui. Se eu for comparar com mais um, aqui vai ser dez, aqui vai ser onze, aqui vai ser meio-dia, entendeu? Sempre uma hora de diferença. E quando eu vou para esse sentido aqui, as horas são a mais, tá bom? Sempre horas a mais. Quando eu vou para este sentido aqui, serão sempre horas a menos. Isso significa, se aqui é nove horas, aqui no menos um, qualquer localidade aqui vai ser oito horas, tá bom? Então, é bem facinho. É só... Na verdade, os quadradinhos têm uma hora de diferença, é só contar de um em um. Se eu estou indo para esse sentido aqui, são horas a mais. Se eu estou indo para esse sentido aqui, são horas a menos, tá bom? Então, vamos fazer uma comparação aqui para ver, para mostrar como é bem simples ver esse mapa. Vamos comparar aqui duas cidades. Vamos pegar a cidade de Brasília aqui, a capital do nosso país, e vamos ver quantas horas tem de diferença para a capital Lima, a capital do Peru, tá bom? Então, vamos lá. Brasília. Brasília está no fuso horário, menos três. Se eu pegar aqui, Brasília está no fuso horário, menos três. E Lima, no Peru, está no fuso horário, menos cinco. Tá vendo? Lima está no fuso horário, menos cinco. Quantas horas são de diferença? Então, é só contar. Estou aqui. Aqui é Brasília. Quantas horas são? Uma, duas. Duas horas de diferença entre Brasília e Lima. Só que, no caso, são duas horas a menos, tá bom? Então, vamos pegar de novo como exemplo aqui. Vamos supor que Brasília são dez horas da manhã. Brasília aqui são dez horas da manhã. Que horas que vai ser aqui em Lima? Que são duas horas de diferença. Ó, aqui é dez horas, aqui vai ser nove, aqui em Lima vai ser oito horas da manhã. Tá bom? Horas a menos. Então, pessoal, é bem simples ver esse mapa. Eu consigo fazer a comparação de qualquer lugar do mundo, tá bom? Agora, vamos pegar um exemplo aqui do lado de cá, tá bom? Vou apagar aqui. E vamos pegar um exemplo do lado de cá. Vamos pegar Brasília mesmo, tá? Brasília está aqui no menos três, dez horas, tá? E vamos comparar aqui horas, por exemplo, em Moscou. Moscou está aqui, ó. Capital da Rússia, Moscou. Tá? Capital da Rússia. Moscou está no fuso horário, ó. Mais três. Então, ó, Brasília menos três, Moscou mais três. Quantas horas são de diferença, ó? Só contar, ó. Uma, tô aqui na Brasília, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis horas de diferença. Só que são seis horas a mais. Se aqui em Brasília é dez horas, então, ó, dez, onze, meio-dia, uma da tarde, duas da tarde, três da tarde, quatro da tarde. Ou seja, dezesseis horas. Então, enquanto aqui em Brasília for dez horas da manhã, lá em Moscou, na Rússia, já é quatro horas da tarde. Dezesseis horas. Tá bom? Pessoal, é um mapa super simples. A única coisa que vocês têm que prestar atenção é nesses, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nessa ilha. Vou aumentar bem aqui pro pessoal conseguir ver, ó. Aqui, tá a ilha da Islândia, tá? Onde tá essa capital aqui. Tá vendo que a linha faz assim, ó? Faz isso e segue a linha aqui. Então, isso significa o seguinte, que a Islândia deveria estar no fuso horário menos um, né? Porque ela tá próxima aqui. Só que por decisão política, eles decidiram estar na mesma hora de Londres, tá? Então, por isso que a linha fez assim, pra colocar a Islândia no fuso horário zero aqui. Ou seja, na mesma hora de Londres. Então, significa o seguinte, se for dez horas aqui em Londres, aqui na Islândia também vai ser dez horas, mesmo ela estando próxima do menos um, tá bom? Então, é uma decisão política. Então, a gente tem que olhar que isso tá espalhado pelo mundo inteiro, tá vendo, ó? Aqui, ó, Cabo Verde. Enfim, tá espalhado por vários lugares, tá? Porque é uma decisão política do governo local, tá bom? A impertencer àquele fuso horário. Tudo bem, pessoal? Bom, o mapa é só isso. É muito simples de fazer a leitura do mapa. Vocês vão realizar a leitura desse mapa com cuidado, porque as questões da página 127, aqui, ó, página 127, vocês vão precisar, aqui, analisar o mapa, aqui, tá bom? Da página 126. Vocês vão fazer todas essas atividades aqui, ó, da letra D, letra E, letra F, e letra G. E a letra H também, tá bom? Todas as atividades da página 127. Vocês vão ler com cuidado e olhar no mapa pra poder responder. Eu não vou ajudar aqui em cada questão, eu vou deixar vocês tentarem, tá bom? E qualquer coisa vocês me perguntem que eu ajudo a responder alguma coisa, tá bom? Pessoal, é isso aí. A aula termina por aqui. Vocês vão fazer essas atividades da página 127 e até semana que vem, tá bom? Até mais.